Oh não, é isso mesmo, Soviet Wars, episódio 1, de novo, sim, iniciar, olá pessoas, tá gravando, tá gravando, bem-vindos a mais um vídeo, quer dizer, o primeiro vídeo de novo, como assim, primeiro vídeo, você já não postou o primeiro vídeo, enfim, é porque esse aqui galera, vai ser o que eu vou chamar de, o reboot do reboot, sabe por que cara, porque é o seguinte, porque assim ó, no meio da nossa série antiga de Star Wars, Star Wars não, de Soviet Wars, o jogo atualizou, e ele mudou aqui um monte de mecânicas, ele mudou a mecânica, mudou a mecânica de dificuldade, mudou a mecânica de população, um monte de coisa, e eu ainda não, eu ainda não tava completamente acostumado a isso ainda, entendesse? E eu também percebi, que eu tinha botado a dificuldade alta demais cara, no jogo aqui, aí eu tava jogando em offer assim, meus serviços paralelos e, meio que eu minasquei um pouquinho, né? Em relação a dificuldade, eu apanhei bastante, porque eu nunca usei dificuldade escalonável, que o que ela basicamente faz é igualar todo mundo no começo do jogo, aí só deixa difícil pra você mais tarde, aí dá um tempo de você, pois é velho, porque, não sabe como é a dificuldade nos jogos da Paradox, cara? Quando os caras querem fazer difícil, eles fazem, entendeu? Aí você se lasca, então, aí resolvi pelo menos estar de mais justo com minha própria existência, né? Então tá, galera, vamos fazer aqui, um reboot, do reboot, que é um ótimo título, na verdade, né? E o que é que a gente faz aqui? Vamos fazer o básico do básico, pesquisa que faz pesquisa, óbvio, né? Vamos deixar isso aqui rodando e pronto, galera, e também o preço das coisas ficou muito mais caro também, teve esse detalhe, aí a gente vai corrigir isso aqui, né? Por exemplo, eu já sei que mineral é uma coisa que você vai precisar, que você vai usar, entendeu? Não importa como, e várias coisas, quer dizer, deixa eu só definir aqui o início e a gente começa aqui Ei, você que está assistindo este vídeo, inscreva-se e ative o sininho Pronto, pronto, já defini aqui as primeiras coisas, vou só pegar aqui a minha nave científica, a NS, a lendária NS Yuri Gagarin, ela tá aqui Ela vai explorar Alpha Centauri, que já tem um planeta continental aqui, porque o jogo tem uma regra Que ele sempre vai spawnar planetas colonizáveis próximos a você, porque assim, você já sofre bastante nesse jogo, entendeu? Aí ele facilita essa parte pra você também Aí pronto, tá aí, vai explorar, tá construindo outra nave científica, é isso aí E na Terra, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu tô esperando só juntar crédito suficiente pra isso Eu venho aqui em recursos e acabar com isso aqui, ó, favelas espalhadas Porque isso aqui é um bloqueador, um bloqueador planetário, como vocês podem ver Todo planeta que você inicia o jogo tem isso, e isso, quando você limpa isso, ele cria um pop Mais uma população que você usa Porque população neste jogo aqui é quase a mesma coisa que a população do Victoria, então eles contam mais, melhor Já venho aqui, já venho a outra, vou recrutar mais um cientista aqui também, que eu vou ter que gastar crédito, cara, pra fazer isso Explora Bernard Star, pronto O cara vai explorar aqui, ó, tem um buraco negro ali, ó, legal Pelo que eu tô percebendo aqui, todos os serviços que o cara começa, você sempre tem pesquisa de engenharia Aqui no seu sistema natal Percebi isso sempre Então vamos lá, né A primeira construção que eu vou fazer aqui é fornalha de liga, ó Só que primeiro, eu vou vir aqui, eliminar as suas vidas espalhadas antes disso, né Pronto Comprei liga metálica diretamente, pode vir coisa aqui, pronto Aí vai demorar ainda pra gente conseguir colonizar isso aqui, então tanto faz, eu vou vender a comida Você precisa de comida, bem de consumo e outras coisas pra construir uma nave colonial Só que, como a gente não vai colonizar agora, então tá Muitos meses depois Viu que a Alpha Centauri é um sistema bem grande, ó, tem duas estrelas, não, tem três estrelas aqui, ó Próxima Centauri, é, vocês conhecem a Alpha Centauri, né Construção completa E pronto, a gente terminou de construir todas as coisinhas aqui no nosso sistema solar E ainda não dá pra construir a fornalha de liga, cara Eu quero produzir isso logo, falta só mais 71 minerais, cara Minerais o cara gasta muito, muito mineral E pronto, ele terminou aqui de fazer a pesquisa da anomalia que a gente encontrou em Alpha Centauri E nós encontramos nada menos, nada mais, que um mural alienígena Enquanto, é, enquanto conduzia análise na superfície da lua de Alpha Centauri O oficial científico Sergui Yurikov e a tripulação da NS Yuri Gagarin Descobriram o que parece ser uma pedra esculpida artificialmente Coberta por escritos alienígenas, né E Alpha Centauri, a gente já pode pesquisar aqui, ó Eu posso mandar a nave e pesquisar diretamente o negócio Aqui, ó E, chego ali Finalmente conseguimos juntar os recursos Pra fazer aqui o que eu queria Que é a fornalha de liga Que eu percebi que você vai precisar muito disso depois No late game, cara E a primeira expansão, óbvio, pega Pega a expansão aqui, né, primeira tradição Protocolos de primeiro contato Aquele negócio, né, no vídeo passado A gente tentou ser amigável, né, e não deu certo Então vamos ter cautela aqui E bem, terminou o projeto especial, né O oficial científico Sergei Yurikov conseguiu traduzir parcialmente o mural alienígena descoberto em Alpha Centauri É um memorial de uma raça alienígena extinta Que já manteve um pequeno império interestelar nesta região da galáxia aqui Caraca, óbvio, aqui ó 300 milhões de anos atrás, cara Caraca Eles aparentemente foram exterminados pelos criadores do mural Com o fato que eles parecem se arrepender E olha só, tá vendo, né Como se fosse um monumento histórico E bota histórico nisso 300 milhões de anos, cara Imagina, acho que o sol não tava nem nessa posição aqui, velho Devia tá mais pra cá É peso, é peso E você termina de explorar Alpha Centauri, cara Que eu quero colonizar isso aqui Peraí que as pesquisas demoram tanto no começo do jogo, cara Mas enfim E cara, olha só o que a gente encontrou aqui, velho Vou até reduzir a velocidade aqui, velho Aí Não, reduz Eu encontrei aqui, velho Um descompressor de matéria, velho Olha só Esse aqui É porque esse jogo é muito viajado, tá vendo É porque assim Um descompressor de matéria é um negócio Que extrai material do buraco negro, cara É como se fosse uma mega mina, assim Que isso extrai muito mineral Pra você, cara Isso aqui é muito OP É muito AP ter isso aqui E esse E a esfera de Dizer Que dá energia, cara Nossa, vai Isso aqui vai ser muito bom Isso aqui se pode Nossa, é muita anomalia, velho Feraí É que isso aqui spawnou logo aqui, ó Bem do ladinho daqui, velho Caraca Isso aqui vai ser muito bom Muito bom mesmo Ok, spawnou bem aqui Dois sistemas de distância daqui do sol, velho Quando eu pegar isso aqui Quando eu consertar isso aqui Acabou A mineração Pronto Eu vou virar vale Galáctica Aí, caraca Foi uma boa Vai ser uma muito boa A gente ter isso aqui Quando a gente tiver tecnologia De consertar isso aqui, velho Você é louco Cachoeira, velho E bem, finalmente Terminou aqui A investigação de Alpha Centauri, né Então vamos lá Construir logo Esse posto Interestelar, velho A base estelar, cara Pronto, agora Vem inspecionar aqui Eu já vou vir aqui No estaleiro, ó Não dá, né Falta um Pronto Agora sim Já construí aqui Uma nave colonial A classe da nave Dawn of Civilization Caraca Nome de respeito, viu Aí eu vou vir aqui, ó Acho que eu vou vir aqui Eu ia construir O que eu ia construir? Ah, é um laboratório de pesquisa, cara Aqui a nossa capital, terra Ela vai ser a nossa base A base de pesquisa do planeta, cara Ok, terminou aqui A pesquisa que faz pesquisa Eu já estava falando de pesquisa, né Terminou aqui a pesquisa que faz pesquisa O que a gente faz? Frator 1 geotérmico, já tem Frator 1 geotérmico, cara Em 2.204 a gente já tem o primeiro Enfim Vamos fazer, cara Vamos fazer Eita Viajantes espaciais Aqui, já começou Já começou Eu tenho más memórias De viajantes espaciais, cara Aqui, ó Fizemos o primeiro contato Com alienígenas misteriosas No sistema Tiana Vec Por enquanto Demos aí o nome de código Alpha Aliens Primeiro contato Onde é que está esses caras? Aqui, véi Os bichos estão aqui Ah Nossa, que lag Nossa, não vou nem chegar perto de novo, cara Pelo menos não é a civilização Pelo menos É uns bichão aí Pronto Eu vou aqui Não vou dar nem zoom, cara Vou ficar aqui, pô Ó Olha os bichos todos De poder de fato Vai ser que isso aqui vai ser bom Quando eu tiver uma força grande Assim eu poder exercitar, cara Aparentemente é uns bichão Então tá Pelo menos eles não são agressivos, né Senão eu já tinha comido minha nave aqui E pronto Já construiu aqui A base estelar Em Alfa Centauri Agora oficialmente Oficialmente O sistema de Alfa Centauri Faz parte da União Soviética Oh, yes Já vamos construir a base de pesquisa Ok E o que a gente vê aqui Que eu não fiz, velho Um esqueleto gigante Com mais de 3 bilhões de anos Foi encontrado Pera aí É muito evento, velho Pera aí, velho Nossos cientistas Estão ansiosos Para chegar ao fundo desse mistério Ah, é para investigar O que é esse esqueleto gigantesco De bilhões de anos de idade, velho Eu não li o evento Mas eu sei o que é o evento Aí nós encontramos um Tipo, um esqueleto gigantesco Do tamanho de uma nave Caído assim no chão, velho A gente vai ver o que é Ó, 6, velho 6 de ciências Ó, aqui Esse sistema aqui, ó De Tiana Vec Dos bichão Tem muito ponto de ciência, cara Muito bom isso aqui E você termina de explorar isso aqui, cara Caraca, velho Olha isso aqui, ó Como é o sistema dos bichão, velho 4 gigantes gasosos mesmo, ó Obitando a estrela Numa nuvem de poeira gigantesca, velho Só que tá dando um lag absurdo Essa nuvem aqui, cara Eu vou sair daqui, velho Pronto Agorazinho Tive até que voltar na velocidade lenta, velho E pronto, né E vai finalmente terminar aqui O laboratório de pesquisa, cara Esse aqui é o esqueleto Pronto Terminou aqui, ó Tava falando aqui E terminou aqui, velho Vamos ver o que é isso aqui, né Após estudos dos restos de esqueletos gigantescos encontrados em nave viva O cientista concluiu que a criatura servia como um tipo de nave estelar orgânica Uma nave estelar orgânica, cara Pensa nisso, velho Ossos bem menores de pelo menos três espécies diferentes foram encontradas dentro do esqueleto maior, velho Só podemos deduzir que era o mesmo da tripulação, velho Enquanto não conseguimos começar a compreender a engenharia biológica necessária para cultivar uma nave estelar biológica como essa, muito louca, né Só o estudo desses ossos avançou nosso conhecimento Então é isso aí E isso vai adicionar três de... Ó, então é Adiciona mais pesquisa, cara Pelo menos a gente já encontrou aqui um... Ah, um ótimo início aqui pro jogo, velho E tem que ver que já dá o primeiro computador dos bichos, né É, aqui os bichão, ó E olha aqui, tá vendo, ó Já pode ver aqui os nossos bens de consumo que já ficou negativo, né Porque eu botei... Eu botei a nossa espécie aqui O nosso cidadão soviético Pra ele ser mais consumidor de bens de consumo Porque... Esse é um dos melhores traços ruim pra usar, velho E é isso aqui Eu vou vir aqui no sistema Aqui, ó Você não precisa mais construir fábrica de bens de consumo aqui Nos lotes de construção Você vem aqui, ó Distrito Industrial e constrói Só falta uns minerais pra fazer isso, né Ah, que merda Pensei que tinha, velho Mas enfim, cara E agora vamos começar A primeira colonização espacial Nesse cara vai falar muito, velho Enfim Vamos começar aqui, ó NS Exodos Bom nome, viu Bom nome pra nave aqui Nave colonial Está indo colonizar O planeta Alpha Centauri Que eu resolvi nomear de Arcadia Porque sim, é um nome bonitinho, né Eita, lag Lag próprio Ok, né Ah, eu também tô usando aqui Um gravador novo Quer dizer Lembra daquele negócio que eu falei Use o gravador de tela Não de janela Então, eu tô fazendo isso aqui Eu tô usando o gravador de tela Não de janela E vocês digam aí Se tá ficando bom Se tá ficando ruim Ficou uma bosta Ficou bom E é isso aí E vai começar agora E a temperada servirá como um local De pozo ideal E é isso aí, velho Um grande dia Nessa região do espaço Aproximadamente 12 milhões de anos atrás E é isso aí Sendo que eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque começou a chover Começou a chover agora Quando eu tava terminando o vídeo por aqui Né Não dá mais pra gravar Então É isso aí, cara Dá like Se inscreve Seja membro E valeu Falou E até a próxima